O sucesso da Royal no final do ano e que tem trouxa fazendo conteúdo dizendo que o sucesso da Royal, Royal estourou sucesso que poupa de sucesso nós vencemos, nós ganhamos nós vendemos o sucesso da Royal foi cair a ficha e simplesmente pra poder queimar o estoque, pra poder virar o ano e performar e dizer assim, fechamos o ano com tanto, porque foi o ano inteiro arrastado a Royal arrastou-se o ano todo foi um ano difícil pra Royal por mais que já bateu não sei quantas unidades, poderia ter vendido mais poderia ter vendido muito mais durante o ano porque muitas pessoas deixaram de comprar Royal, e eu digo isso porque eu convivo com muitas pessoas que vêm falar comigo, que optaram por outras motos, exatamente porque essas pessoas não se submeteram a pagar o frete de dois mil reais, quando esse frete foi subtraído acabou o frete olha, Thor Thor, que é nosso amigo lá de Campinas que é consultor de vendas que eu mando meu beijo por cima do carinhoso Thor e ele falou cara, tá vendendo muita moto cara, que mantenham essa promoção mantiveram em dezembro então foi novembro e dezembro com a redução lá sem o frete vendeu vendeu aqui em Salvador vendeu em Recife vendeu no Nordeste bem vendeu no Sul bem então todo mundo gosta da Royal todo mundo quer comprar Royal a gente quer ver mais Royal circulando aproveitar que vai ser um corte então a minha sugestão é a seguinte porque a Yamaha cobra frete outras cobram frete pô, quer cobrar frete mas cobra um frete justo justo pô, dois mil reais a gente sabe que é duro porque além de dois mil reais tem um ágio quer ver dar sucesso total? pô, bate frete pra mil além disso acaba com ágio nas outras regiões cara, se acabar com ágio pô, tem cidade a gente sabe que cobra cinco mil reais falando que é frete então coloca a ordem na casa não deixa cada um fazer o que quiser a casa mãe da Joana entendeu? aqui a gente tem no estado de São Paulo a gente tem o frete mais barato do Brasil que são dois mil reais é caro pô, mas tem lugar que tem cinco, seis mil reais a gente sabe que tem Hunter 350 sendo vendido a vinte e sete mil reais gente isso é um absurdo né, então coloca a ordem na casa assim, gente a gente tem uma política de preço agora e eu acho que esse é o momento certo pra começar a pensar nisso tá esse é o momento certo tá esse é o momento certo pra começar a pensar em algumas mudanças né eu acho que é isso concordo meu irmão tô contigo quando você falou de quando você falou frete mil eu fiquei aí quando você veio complementando sinceramente de colocar a ordem na casa e acabar com a os preços absurdos dependendo da região e e fechar um valor pra todo mundo e colocar um frete tá bom vamos cobrar mil reais todo mundo vai cobrar mil reais de frete mas vamos acabar com esse ágio então aí você vai ter uma justiça um preço mais justo pra quem tá no nordeste quem tá no norte quem tá no sul né que fique mais justo pra que essas regiões não sintam-se tão injustiçadas em relação ao preço e gente as pessoas querem pessoal da Rebra pessoal quer Royal as pessoas querem comprar Royal vocês já tem um preço de manutenção que não é barato mas as pessoas se submetem a ficar na garantia então estou dizendo pra vocês façam ou essa sugestão que o Rick tá dando que é excelente assina embaixo meu irmão esse é o momento de mudança Royal Enfield Brasil esse é o momento da mudança aproveitar a oportunidade é o momento da mudança é o ano da virada é o ano que vocês terão o nosso apoio porque se vocês fizerem bonito como vocês fizeram em 2022 nós batemos palma nós três batemos palma e outros criadores de conteúdo batemos palma no ano de 2022 inteiro pra vocês porque vocês foram fizeram lindo abraçaram seus clientes fizeram remapeamento fizeram bonito mudaram a forma das pessoas verem a Royal sendo mais confiável e isso não aconteceu em 2023 em 2023 vocês mudaram política de preços fizeram algumas coisas que a gente não entendeu e 2024 é o ano da mudança vocês terão nosso apoio quando a gente realmente observar que vocês querem ver um monte de Royal rodando e nós alavancamos isso eu e o Ricardo somos patrocinados pela Royal Enfield Campinas e Piracicaba Marcão é uma pessoa que teve Royal duas é um cara que vai ter outra Royal nós somos criadores de conteúdo temos amigos criadores de conteúdo que também gostam da Royal e o público que está sedento pra poder ter essa moto inclusive jovens que querem ter uma moto clássica e não somente o pessoal de maioridade muito jovem quer ter Hunter quer ter uma moto uma Meteor uma Super Meteor então esse é o momento de mudança eu acho a sugestão do Ricardo excelente eu acho que inclusive é a melhor sugestão mas se não for possível abolir o ágil que vocês tirem o frete mas eu acho magnífica essa ideia sua Ricardo de manter um frete único e abolir o ágil dos concessionários e esse é o ano da reviravolta da Royal Enfield é o ano da mudança muitos lançamentos excelentes Super Meteor Himalayan Shotgun as novas Twins olha quanta coisa legal e ainda tem a Himalayan 411 que faz sentido nós não vamos vender as nossas inclusive vamos viajar com elas Scram 411 que faz sentido principalmente para o estado de São Paulo para a metrópole de São Paulo com seus problemas de segurança as duas motos 411 mesmo que haja uma janela de fim de produção mas eu tenho batido o martelo aqui e dito faz sentido faz sentido mesmo que algumas pessoas estejam comprando e pensem assim poxa vai desvalorizar e daí faz sentido é uma moto que a pessoa se sente segura rodando em São Paulo menos menos arriscado na realidade então faz sentido muitas pessoas ainda vão comprar Scram vão comprar Himalayan 411 já pensando na questão da segurança são motos que fazem sentido então a Royal fazendo um bom planejamento comercial uma boa prática de mercado respeitando o cliente o consumidor e querendo expandir ver um monte de moto rodando a gente vai bater palma como a gente fez em 2022 é o ano da mudança né Ricardo é o ano da mudança Música 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 Legenda Adriana Zanotto